Olá pessoal, hoje eu gravei como que eu limpo o meu banheiro e pra vocês que não sabem, a gente limpa o banheiro aqui nos Estados Unidos de uma maneira diferente a gente não limpa igual a gente limpa no Brasil então se você quiser conferir, continue assistindo Vamos começar pelos produtos, eu utilizei o Cloron Spray um produto que limpa a privada, sabão, detergente, esponja e paninhos Então primeiro eu tiro tudo que tem da bancada, limpo tudo a gente tem várias coisas na bancada e aí eu começo a ensabuar então primeiro eu jogo o spray do Cloro na pia e aí eu ensaboo tudo só lembrando que assim que eu começo a limpar tudo eu já coloco o spray pra ficar fazendo um efeitinho ali e aí depois eu venho o cabuchinho esfregando tudo eu esfrego assim até a escova de dentes, gente Tem vários produtos pra limpar o espelho, mas eu gosto da água e do sabão então eu lavo com água e sabão, enxago tudo, os dois espelhos e enxago também a bancada acho que vocês não viram aí, mas eu também enxago a bancada e aí eu venho com um paninho enxaguando tudo enxaguando não, né? tirando o excesso de água e depois eu venho com um paninho mais seco e aí sim eu vou enxugando tudo e aí eu coloco as coisas tudo de volta na bancada a gente tem bastante coisas, então essa parte leva um pouco de tempo eu venho com esses wipes e aí eu vou limpando os armários porque eles são feitos de madeira, então eu não quero que crie fungo e aí eu vou no banheiro, coloco o produto na privada e parto pro chuveiro e aí eu já espirrei o cloro aqui boa no chuveiro antes pra fazer um efeito, então agora eu só vou realmente esfregar então com o detergente e a esponjinha eu vou esfregando tudo porque cria fungo nessas partes pretinhas de um tijolo de um tijolo? Não enfim, é disso daí que eu esqueci o nome pro outro e a gente tem banheiras aqui então a gente tem que lavar as banheiras também é muita coisa pra lavar no chuveiro esfrega e aí eu pego o meu chuveiro essa parte do meu chuveiro eu enxago tudo vamos pra parte que todo mundo gosta agora que é limpar a privada então eu começo passando os wipes no banquinho que eu tenho, que eu gosto de um banquinho no banheiro e aí eu troco de wipe eu jogo aquele lá fora e vou limpar o armário limpo a parte que liga e desliga a luz limpo tudo e danço também, né? porque sou humana e aí eu volto e vou lavando tudo com a esponjinha então com o cloro e o detergente eu vou esfregando a privada toda mas eu não mostrei que eu limpei por dentro e aí com o paninho molhado eu venho e começo a enxaguar tudo então eu enxago duas vezes com o paninho porque a gente não joga água nos banheiros aqui porque senão estraga o piso e aí com o paninho mais seco eu venho e daí eu seco tudo e limpo por volta da privada aí eu tenho esse negócio aí que tira pó então eu tiro pó de todas as minhas portas do banheiro e como a gente não joga água eu venho com a vassoura e vou tirando toda a sujeira todo o pó eu varro tudo e até porque o banheiro ali é pequeno e o meu aspirador não chega e aí depois que eu varrei tudo eu venho com esse tipo rodinho aí automático e passo um pano cheirinho bem gostoso e aí eu passo o pano em tudo claro que eu tiro o tapete já lavei os tapetes e agora é hora de trocar o lixo, né? então eu tiro o lixinho fora coloco um plástico novo ali e agora sim eu aspiro o banheiro todinho com o meu aspirador de pó eu aspiro todo o tapete o chão eu removo tudo eu tiro tudo do lugar menos aquele tapetão grande esse eu não tiro não mas do resto eu tiro tudo e vou aspirando, né? e aí depois de aspirar eu venho com um rodinho passo o pano em tudo fica um cheirinho bem gostoso eu gosto da cheirinha de lavanda e é bom porque ele não fica tão molhado então o chão seca rápido coloco tudo no lugar e acabou esse é o resultado do meu banheiro limpinho dá até um orgulho, né? eu demorei mais ou menos 40 minutos pra limpar esse banheiro mas fica um cheirinho tão gostoso depois que é recompensador, né? olha o espelho como ficou limpinho e sem manchas porque muitas vezes os produtos mancham e o banheiro, né? da parte da privada que é separado espero que vocês tenham gostado e eu te vejo no próximo vídeo tchau tchau! 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 tchau!